A menina se pintou de moça, foi ser estrela na esquina, caiu do salto no tropeço, beijou o asfalto pelo avesso, vendeu seu corpo por pedaços, quem dá mais? Vem que eu dou um abraço, paga bem que eu vou além, ela que ia ser bailarina, ter tudo que a moça da TV tem, terminou num ponto de esquina, que pena meu bem. Amém. 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 Amém.